Música Eu tenho a honra e o prazer de receber o doutor Pedro Luiz Alves de Souza, que hoje está participando aqui, inaugurando o CEMED, que é um centro médico, e ele também é médico e coordenador do interior do governador Fleury. Doutor Pedro, o que é que podemos esperar desse mega investimento? Primeiramente, muito obrigado por essa divulgação desse projeto. Esse é um projeto que me encanta muito como profissional da área da saúde, porque se reclama muito em relação à falta de dinheiro no processo da saúde, e na realidade o que falta muitas vezes é um processo de gestão. Hoje nós sabemos que tudo que é consumido no município, ele deveria ter uma rastreabilidade. E a CEMED faz exatamente isso. Ela rastreia todos os medicamentos e produtos, sendo que nós conseguimos diagnosticar e apresentar um relatório sempre dizendo qual o paciente que consumiu, qual o médico que receitou esse paciente, em que local ele foi consumido e qual a patologia que o paciente tem. Bom, nós podemos dizer que o município de Canoas está dando um upgrade em relação à gestão e controle. Com toda certeza, porque nós sabemos como médicos que a medicina, a nossa chance de acerto é tanto maior quanto maior o número de informações que nós tenhamos. Então, primeiramente, tudo isso irá para um prontuário eletrônico. Então eu vou saber exatamente quando o paciente consumiu o medicamento, em que data e qual efeito que ele teve. E isso, independente de exames de laboratórios, até imagens, que tudo isso virá arquivado e o médico poderá consultar isso a qualquer tempo. E fica com o histórico, né? Com o histórico de um paciente. E também temos em relação ao paciente, ao médico, o local e a patologia, né? É, a patologia, porque isso inclusive vai nos fornecer alguns dados. Você imagina que eu posso chegar na unidade básica do Cosme Velho e diagnosticar que ali a população está hipertensa. Então eu vou tomar algumas medidas e algumas campanhas específicas em relação às patologias apresentadas, que às vezes elas são muito comuns em um determinado local. Tudo isso, além de ser um controle maior, também é um melhor, um maior e melhor controle e mais eficiência, né? Com certeza. Você passa a ter uma maior eficiência dos seus procedimentos, dos seus atos. Junto com esse processo também, nós vamos ter um processo de regionalização, ou seja, o paciente que mora no Cosme Velho, ele será atendido na UPA ou na Unidade Básica de Saúde do Cosme Velho. Se ele tiver necessidade de uma consulta com o especialista, essa com ele, paciente, ele é encaminhado para o especialista e após esse laudo retorna para o médico de origem, que ele que é o responsável pela conduta com o paciente. Para a gente acabar o que nós chamamos às vezes na medicina da empurroterapia. Bom, o senhor usou um termo aqui no início da nossa conversa sobre o pontuário eletrônico e o receituário eletrônico. Podemos dizer que é o ponto alto hoje aqui da CEMED. Sim, é um conjunto de fatores, né? A gente acredita que a gestão, ela sempre está suportada, a gestão da saúde pública, em três pilares. Primeiro, a regionalização do processo, depois a hierarquização do processo e a precificação do processo. Então, todo esse processo a CEMED, ela consegue dispor através dos seus softwares, que nós temos mais de dez anos desenvolvendo, exatamente com mais de quatro mil aplicativos, para a gente conseguir apresentar todos os relatórios em relação a todas as áreas. Podemos dizer que o município de Canuas, hoje, aqui, tem um formato de primeiro mundo, né? Com toda certeza. É inadmissível que nós não tenhamos o nosso histórico, né? O que eu falo, as pessoas, às vezes, quem gosta de corrida de cavalo, quem gosta de carro, se você pergunta, ele sabe quando o cavalo correu, quando quebrou a pata, quando ele ganhou, qual o troféu, a filiação. E você, se eu perguntar para você agora, você teve sarampo, você fala, pera um pouquinho, eu vou ligar para uma tia minha, porque eu não me lembro. Então, é inadmissível que a gente não tenha um prontuário eletrônico. É uma questão muito simples, e é o nosso histórico, é o que nós temos de mais positivo na nossa vida. Podemos dizer que o senhor tem uma larga experiência, que são 30 anos de como médico, e também coordenou a interiorização da saúde no estado de São Paulo. Isso lhe deu uma larga experiência. Com certeza. A gente, eu já fui gestor em alguns hospitais, e a gente percebe que, às vezes, e não por uma falha intencional, por uma má administração, a gente não consegue utilizar todo aquele recurso da área da saúde. Vou te dar um exemplo. Antes da gente comprar os produtos pelo sal, os medicamentos eram comprados por nome. Quando você tinha o nome do produto, às vezes você tinha dois produtos com o mesmo sal, e o médico só receitava um. E aquele outro produto similar, ele vencia e você jogava fora. Isso é má administração. É má gestão. Então, é isso que a gente tem que mudar. É esse conceito. É o conceito da gestão na área da saúde. Falando em gestão e administração, em relação aos genéricos, que hoje estão com status muito alto. Sim. Isso, através do ministro Serra, enquanto sua gestão, foi uma grande evolução que nós tivemos, porque muitos medicamentos, quando eles perdem a patente, já podem ser fabricados como genéricos, e às vezes você tem produtos com um custo muito mais baixo e com uma eficácia melhor. Podemos dizer aqui que vocês vão atender apenas o município de Canoas ou outras regiões? É, a CEMED, ela já atua em alguns outros municípios. Nós estamos no município de Itu, em São Paulo, há nove anos, desenvolvendo todo esse processo. Nós desenvolvemos esse processo também no hospital da Bahia, no hospital regional da Bahia. Estamos também no município de Votarantim e em alguns outros municípios, através de hospitais. A CEMED, o objetivo dela é expansão. Quando nós tivemos com o secretário da Saúde, o doutor Gabardo, nós apresentamos a CEMED, o que ele achou muito interessante, que ele gostaria de ter isso implantado em todo o estado do Rio Grande do Sul. É o sonho dolorado dele. Tivemos também com o secretário da Saúde do município, que também está num processo de licitação para a implantação de um processo de logística e rastreabilidade em todo o consumo do município de Porto Alegre. Um evento que é de suma importância, não só para a qualidade do atendimento da saúde, mas principalmente também para o grande gargalo que é a gestão da saúde. Doutor Pompeu, na sua opinião, como é que o senhor vê hoje a CEMED aqui em Canoas? Bom, como o senhor sabe, os nossos recursos são cada vez mais escassos e nós temos que ter responsabilidade na gestão desses recursos. Uma central de controle de medicamentos vem qualificar o GAMP, que é os prestadores de serviços, no sentido de que nós possamos ter um controle efetivo dos medicamentos que são comprados, o seu controle do seu uso de início ao fim da cadeia, seja, portanto, economizando, evitando principalmente perdas e que a gente possa, então, no momento que não se tem essas perdas, podem ser transformadas em compras de outros medicamentos necessários. E principalmente, assim, a questão do nosso governo é a transparência, ou seja, os recursos aplicados na saúde são de forma transparente e eficientes, que é um compromisso do nosso governo Busato. Doutor Tiago Bastos, podemos dizer que custo-benefício 100%. Ah, 100%. É um investimento que foi feito aqui para Canojo, visando uma melhor assistência, um maior uso eficiente da verba pública, fazendo com que hoje esse recurso, que era destinado de forma, digamos assim, menos eficiente, com a advindo da CEMED, a gente vai poder aproveitar toda a expertise, toda a eficiência na administração, da compra, distribuição e logística dos medicamentos, fazendo com que hoje, todo o estoque que ficava internamente dentro do hospital, fique dentro da CEMED. Então, todo o custo ocioso, digamos assim, do medicamento, vai ficar a cargo da responsabilidade e da gestão da CEMED, fazendo com que hoje, toda a rastreabilidade do medicamento e o uso eficiente desse medicamento só seja aplicado no ato da administração do medicamento. Então, digamos assim, hoje o GAMP e a prefeitura, automaticamente, já que é a oriunda dos repassos, ser a dona dos recursos, digamos assim, tenha a tranquilidade e a transparência de saber que ela vai pagar pelo medicamento só no ato... E a certeza que vai ser bem empregada. Sim, no ato da administração desse medicamento. Não em estoque, em logística. Tudo isso vai ficar a cargo da CEMED administrar da maneira mais eficiente possível, que é o know-how que a empresa já tem. Doutor Pompeu, podemos dizer também, desde o início até o paciente, esse controle do paciente, esse controle do médico, do local, da patologia, isso dá maior e melhor eficiência no atendimento também do médico, porque ele tem um prontuário eletrônico. Exatamente. O médico tem a certeza de que aquilo que ele prescreveu foi dispensado na farmácia, saiu do centro de medicamentos, foi até a farmácia, foi dispensado para o paciente e foi utilizado realmente como deveria. É um fator de segurança. E a tranquilidade para o médico também, ou os médicos terem o histórico do paciente também. Além de todas essas vantagens, ainda tem o histórico do paciente. Sim, isso na verdade é um imenso benefício para o próprio paciente. Porque, digamos assim, às vezes eu tenho uma prescrição de um certo antibiótico para um paciente, para uma determinada infecção que ele teve ao longo da vida dele, que às vezes ou ele tem uma alergia, ou às vezes ele tem uma resistência àquele antibiótico, que às vezes nem o próprio paciente sabe. Às vezes ele entrou num hospital, foi internado e saiu, e não sabe nem quais foram os medicamentos que foram utilizados para ele. Agora, com esse processo, ele vai poder sair, levar o prontuário dele ao eletrônico e ter, digamos assim, qualquer consulta que ele vá depois desse processo de internação, ele vai poder explicar, mesmo que o próprio paciente não saiba, digamos assim, saber qual foi a classe do antibiótico utilizado, qual o espectro de utilização, mas ele vai poder passar isso à informação para o médico. E o médico vai ter mais tranquilidade e transparência de passar qual é o medicamento mais eficiente para tratar aquela doença. E às vezes pode ser até um paciente hipertenso, problemas de rins, problemas de diabetes, que o medicamento não é compatível. Exatamente. E o que a gente gostaria também, é que o paciente tivesse disponível sempre aqueles medicamentos essenciais, como o senhor falou, as doenças diabetes e hipertensão, que são as doenças de maior prevalência, não se pode permitir que não haja medicamento na farmácia para esses pacientes. E no momento que combate o desperdício, a gente vai ter então que mais medicamentos sejam disponíveis para o nosso cidadão. Parabéns aí também à CEMED, parabéns à Canoas, ter um atendimento de primeiro mundo. Eu que agradeço aqui à Network, aqui presente, a ideia dessa gestão, que a gente possa, juntamente com o GAM, poder cada vez mais qualificar o atendimento ao cidadão, que é o nosso cliente, para que nós possamos realmente usar os recursos públicos de maneira adequada e transparente. Gestão e eficiência em menos desperdícios, mais qualidade. Sim, na verdade, Canoas é pioneira, todo esse advento de toda essa gestão, na verdade, com às vezes os recursos cada vez menores, a arrecadação do município e do estado cada vez menor, faz com que a gente utilize o recurso de maneira mais racional. Não é o correto, digamos assim, já que a arrecadação fica menor, diminuir serviço para a população, não. O correto é usar mais racionalmente o recurso para poder ofertar a mesma qualidade, ou talvez maior qualidade, dos serviços para a população. Eu me lembro que quando o secretário Gabardo assumiu, ele falava só em gestão, administração, planejamento, e parece que era uma voz no universo, mas eu acho que ele está, Canoas está realizando o sonho do secretário do estado do Rio Grande do Sul. Como o senhor falou, gestão e planejamento, quem não faz gestão e não faz planejamento, não investe nisso, está fora, na verdade, vai fazer uma gestão só. Para que haja uma continuidade, realmente um investimento certo, um governo sério, é preciso investir em gestão e planejamento.